Lançada a Sasha aqui no servidor chinês, nesse vídeo eu pretendo mostrar pra vocês os eventos que foram lançados junto com a Sasha e dar alguns tirinhos também. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nain de Sangue, então bora lá! Referente a Sasha aqui, veio o evento dela, nesse daqui eu não consegui, mas caso venha a pedra do Lune e tal, pode talvez vir ela no global com esse evento do Lune, ou talvez ela venha cumprir a carta, como é o de praxe aí, quase todo mês. Aqui não tá aparecendo o banner, não sei se vai ter no global, mas aquele evento de 10 tiros diários, gratuito, que não seja do banner, né? A gente vai dar esse tiro também, que você pega a galerinha aí da pool. Então aqui vamos rodar, aqui as duas vezes que nós temos no servidor chinês, pegamos uma gema a mais, beleza, aqui é Pei Chui, aqui é a medalha do lutador, aqui é Gacha, né? Vem todo mês, aqui é o CR do Ajax. Aqui, olha só, o evento dela de restituição é interessante, porque vai vir um upskill dela, mas isso aqui provavelmente não deve vir do servidor global, tá? Não acredito que isso vai acontecer, mas é a primeira vez que eu me recordo que vem aí uma restituição de upskill. Não, acho que do card veio também, não tenho certeza agora. Vem o modo história dela, o modo história, eu postei lá no canal NemLives, se vocês quiserem ver o modo história dela, fica à vontade. Aparece lá metade do corpo do Alône de Lost Campus. Acho que é metade. Aqui é a restituição, veio esse evento aqui, meio Lero Lero. É, acho que vai ser a mesma coisa que o do global, né? É, um apadaço. Aqui é 12 casas. Temos esse aqui também, de login diário, não sei se é login diário. Pode vir pro global esse daqui, que tá acostumando a vir, né? Esse evento de login diário, mas as recompensas são diferentes, né? Inclusive, por exemplo, o tigrinho a gente ganhou nesse evento, né? Pra quem se lembra. E acabou, esse aí foram os eventos do chinês. Vamos agora, dar tiro nela. Eu não vou dar tanto tiro nela, porque eu sei lá, né? Vamos ver como é que vai ser aqui o tiro dela. Por causa que... Pensando assim, ah, mas se eu juntasse gema pro próximo banner, né? Poderia pegar. Vamos ver como que vai estar os fragmentos dela aqui. Essa aí é a animação de invocação dela. Pra quem ainda não viu. Agora com qualidade não... Não... Enrique social, você tá vendo essa mensagem aqui? Que eu tenho 10 gratuito, ó. Três, sete, oito, eu não vou gastar nada, ó. Então é isso. Esse aí é o primeiro. Tirinhos azuis. Vamos ver se vai vir algum S. Inclusive, eu tava vendo vídeo de invocações aqui, né? Talvez poderia vir um Odisseus aqui e tal. Agora vamos começar nos tiros aqui. Eu acho que eu vou dar 30 tiros. Dá 300 tiros. Nossa, restituição aqui. Eu vou ter 24 tiros de restituição. Se eu gastar os 300 tiros, né? Se eu pegar a Sasha com 100, por exemplo, vou pôr minha restituição. Já começamos com o S, hein, galera? Já começamos com o S. Vamos ver qual o S que vai ser. Só veio o Wicked Divino. É, não precisava. Deixa eu compartilhar aqui. Não, fui no errado. Descargar. Ah, mas ganhei. Beleza. O importante é que não fica aquela pinta de amantes me incomodando ali visualmente. Ontem, eu postei a gameplay da Sasha nos duários galácticos. Pra quem não viu, eu vou deixar nos cards. E, cara, eu gostei demais da... Eu não tinha o Doku Divino aqui, eu acho, hein? Muito bom. Muito bom. Já valeu aqui o banner. Temos mais um personagem pra testar aí. Então, falando, se ativar os vínculos é porque eu não tinha o Doku aqui. Mas eu acho que eu não tinha o Doku, não. Então, eu testava o card. Eu acho que eu não testava o card. Não, tem um Doku, sim. Vamos pegar mais 30 diamantes aqui, então. Beleza, mais 30 diamantes. Então, fechou. Voltando a falar aqui... Poxa, dois Doku, hein? Então, tá, né? Então, tá, né? Eu não jogo o PVE aqui, então não adianta nem ter upskill. Então, eu fico repado só com o personagem de novo. Falando, então, da Sasha no DG, eu vi a galera usando muito time retranca com ela, né? Então, usando ela com a Persephone, por exemplo, usando ela com Cura, usando ela com a Albáfrica. O problema é, esses personagens já são metas de qualquer forma. Então, não faz tanta diferença, assim. Ela entrando não, tipo... Ela vai reforçar mais a estratégia de times retranca do global, tá? É referente ao Reflect dela. Reflect dela contra a Cura. Dá uma flopada, tá? Contra a Cura. É mais ou menos, sei lá, deixa eu pensar aqui. Você atacando uma Juni e você... E o cara consegue curar? É a mesma vibe. Então, é muito flop e ela contra a Cura, esse Reflect dela. E hoje o Meta tá bem curandeiro, né? Então, meio que... Ela flopada. Saori e Hipp nos flopam bastante o Reflect dela. Mas, obviamente, a redução de dano que ela dá pro seu time é ainda muito bom. Ela reduz, né? 15% do dano do seu time, que também é muito bom você usar com Cura. Você tá sofrendo menos dano e tá curando mais. Não sei se vai vir essa agora, se é que ele nem play ali em cima. Olha. Eu não tinha o Ayori Divino aqui. Beleza. Eu acho... Não, tinha sim, né? O Ayori Divino foi de graça aqui, né? Vamos pra mais 10 aí. Vamos ver se a Sasha... Pô, tá vindo uma... Cara! Tem de S, é esse? Quase todo 10 aqui é um S. Inclusive, galera. Esse vídeo aqui, eu estou gravando ele em live. Então, já fica o convite, né? Não sei se eu falei. Mas, link na descrição. Pra você aí aproveitar as lives do Nen, beleza? Tô aqui respondendo a pergunta aqui do Reparabugs. Qual o Minion para Artemis? O Minion da Artemis é 1,5. 1,5, tá? O Reparabugs. E aí, ela já começa a ficar jogável. Não precisa upar... A terceira skill dela... Acho que ela só fica legal. Se eu não me engano, é o level 4. Então, não tenho certeza. Então, é muito custo pra skill 4. Aí vai ficar muito cara, né? Mas, 40 livrinhos já deixa a Artemis bem jogável. Ó, o SEG mandou ali, ó. Banheiro tá logo ali. Tá logo ali não, filho. Aqui a gente é mito. A gente é mito nos SS, velho. Aqui o chinês... Ele é amigo com... Com nós. Inclusive... Eu não tinha o Abafka. Mas, pra quem viu o vídeo do Abafka, eu fiquei com 100 fragmentos dele. Em 3 meses, pedindo auxílio da região. Consegui 20 fragmentos. Foi o quê? Duas semanas que eu peguei o Abafka aqui no serviço chinês. Então, ele já não é novidade aqui pra mim. Ó, o Lorenz falou aqui, ó. Que gostou do card com a build dourada. Ô, Lorenz. Por que você gostou dele? O que você fez aí pra gostar do card com a build dourada? Aí o Neste mandou aqui uma informação muito importante, né? Lembrando que a Sasha... Ela vai ter vínculo com o Cardia, né? Ou seja, mesmo que você não queira o Cardia gastar livre com o Cardia, Caso você tenha recursos para gastar as gemas dele, é interessante você deixar ele ser as estrelas por causa do vínculo e por causa da casa, né? E o Cardia vai fazer parte junto com ela. O Libra aqui tá demais, né? Outro Wicked Divino também. Cara, que tanto de S é esse, gente? Que tanto de S é esse? Nunca vi tanto de S assim na minha vida. Será que vai dar uns 30S esse vídeo? 300 tiros. 30S? Aí as 24 eu vou deixar pro próximo banner, né? Eu tô com 17 fragmentos da Sasha ainda, cara. Muito pouco fragmento. Esse gameplay aqui, velho, já deve ser assim, de longa data. Ah, agora começou a flopar nas gemas, né? Ó, repara, a Bug falou que, ó, estou com 160 gemas. É, se boiar, você vai ter que esquipar ela mesmo, viu? Porque ela vai vir em 6 semanas, ela tá muito próxima, né? Deve vir um Card semana que vem, ó. Eu chuto. Se o banner, o que a gente tem que ver, né? Que eu ainda não sei se o Card vai vir na semana que vem no banner ou não, né? Ainda não vi os spoilers da nota de atualização. Mas se o Card, ele vir na nota de atualização amanhã, o Card, ele vai estar no banner dia... Deixa eu ver... 11. E a Artemis... Quer dizer, a Sasha, ela vai vir dia... Deixa eu ver... Dia 15 de junho. Dia 15 de junho vem a Sasha. Lembrando que, caso você queira se preparar também para pegar a Sasha, eu vou deixar nos cards um vídeo de como pegar banner com menos de 350 gemas. Tanto banner de 7 dias, como banner de 14 dias, que deve vir a Sasha, beleza? O Loris mandou que eu gosto de DPS de ganhos. Meu principal personagem é o Hags, não tem um motivo muito específico. Pô, o Hags é porque ele é tanque, né? Talvez seja por isso. A maior vantagem do Hags é ele ser tanque. O problema do Hags é enfrentar controle. Violência de Ares quebra ele demais. Mas se eu usar o Hags com Artemis, por exemplo, você já consegue... Nossa, terceiro Dooku Divino? Você já consegue neutralizar a violência de Ares, né? Se você usar Artemis. Já é uma estratégia. Novamente tivemos que ver... Dooku surrando Hada. Beleza. Cara, eu tô com 31 fragmentos ainda, velho. Já foi mais que 100. Tá vindo muito S, mais fragmentos ou não tá vindo, né? O Reparabugs mandou... Meu ciclo está no fraco. 4, 3, 3, 3. Ah, acho que não dá pra jogar com ele desse jeito não, hein? Dá pra você ver se ele tá dando umas mitadas ou outra, né? Afinal de contas, ele tem sua skill 2. Que bomba. Mas acho que ele fica mais ou menos assim. Top não fica não. Aí tem que ver se você vai querer gastar livro na Sasha ou no Sukiyo, né? Tem esse lanceiro. Eu, por exemplo, se eu fosse você não gastaria livro nele. Aguardaria chegar a Sasha. Pra aí você ver se você gasta um livro ou outro na Sasha. Porque se você for gastar livro na Sasha, você já tem a restituição de treinamento também, né? Ô, Neste, vai virar um vídeo, né? Na verdade. Isso aqui vai tudo... No YouTube. Ó, o Ricardo chegou aí, ó. Na live do YouTube. Já deixei meu like. Já testou o Cardia? Ô, Ricardo. Já não. Testei o Cardia em... Vários lives anteriores. Vídeos anteriores. Eu tenho o Cardia do chinês, né? Eu perguntei o Cardia no dia que ele lançou. O Cardia já meio que... Já saturei de Cardia, podemos dizer assim. Agora falta só Cardia nos duelos galácticos. Mas hoje... Tava umas meia hora atrás, nessa live, E eu fiz... Procurando gameplays da Sasha e tal. E eu não encontrei nenhum Cardia. Se eu encontrasse pelo menos duas... Gameplays do Cardia, Eu fazia um vídeo mostrando essas gameplays. Mas não encontro, velho. Cardia tá foda. Ninguém quer saber dele. Encontrei uma formação de seguramento E tava sem Cardia também. Lopado demais. E outra coisa que desanima eu pegar aqui no chinês também... Um SX, SX, porque é 150 fragmentos, né? Acaba que é muito fragmento pra você pegar. Agora um S aqui, já dá pra pegar com 400 gemas de boa. Assim, se não flopar demais os fragmentos, né? Faltam 98 tiros, em torno nem da metade. Rip demais essa Sasha, hein? Queria ver se o Cardia já tá no banner aqui também, né? Será que o Cardia já está no banner aqui? É, os meus fragmentos aqui flopou. O Cardia flopou aqui no... No chinês. A galera não quer usar ele. Mas eu provavelmente vou trazer aí... Cara, tá nos meus planos Trazer uns 4 vídeos de Duas Galácticas do Cardio. 4 vídeos. Só falta agora mesmo eu pegar o Cardio. E veio o Sorrentão. Top. Vamos ver aqui, ó. Parece que agora todo personagem novo vem em skin. E também está precisando gastar muitos livros neles. Mas estão vindo até que... Bastante fortes. O Cardia... Eu acho que ele ignorou você, viu? Porque o Cardio não veio forte. E não veio com skin, velho. Ai, ai. Não, mas SSX é Padeon vim skin. Todo SSX já vim com skin. Eu acho que o Padeon é... Um mês vem o... O banner inédito com skin. No outro mês eles lançam skin... Para quem já está no jogo, né? Nesse mês, por exemplo, foi o Odebo Divino. Mês passado, ao invés de vir o do Cardio. Veio do Shura Sapuri. Inclusive, eu gostei muito das duas skins. Então, o Kambus Divino até hoje não tem... Skin, por exemplo. Pularam aí a skin dele. O Death Tool, né? Ele lançou. Não tem skin até hoje também. Inclusive, já peguei aí outro Death Tool. Então, não é sempre que vem com skins. Que eles têm que lançar skins para os personagens antigos. Já que eles lançam de uma... A duas skins por mês, né? Então, estamos nos últimos. Vamos ver... Como que vai... Até que restituição que eu peguei aqui com ela, né? 300 tiros. Qual que vai ser a restituição de 300 tiros? Gente, o Cardio já está no banner. É assim, né? No chinês é assim. Soca todo mundo no banner. E vemos mais uma vez o Hadamanks apanhando. Já apanhou três vezes para o Dooku, eu acho. Faltou apanhar para o Kano nesse vídeo. O Kano não está na pool aqui, né? Então... Por isso que eu não tenho o Kano. Comandante Pandora, né? Não está na pool, o M&M. Ah, o Dooku Divino, não veio skin. Dooku Divino, nem sei. Já tem tantas skins do Dooku Divino. As skins do Dooku Divino são bonitas, né, velho? Tirando aquela do Jamiel. Se eu não gosto da do Jamiel, as skins são bonitas. Vamos para o nosso penúltimo 10 tiros e vamos conferir aí como que é a restituição de até 300 aqui do servidor chinês. E flopadíssimo os fragmentos desta vez. Foi horroroso. A quantidade de S foi muito top. Cara, deu 60 tiros. 60. Cara, eu gastei 400 tiros agora que eu vi, velho. Era para eu ter gastado 300. Gastei mais do que eu deveria. Vai, flopei demais, ó. Meu próximo S. Mas eu tenho uns 100 gemas ali, né? De diamante. Sabia? 13 fragmentos, alguma coisa assim. 370, não vai para 500, cara. Que loucura. Ó, então eu peguei 102 fragmentos dela, né? Pô, será que eu dou 10 tiros diário? Será que eu consigo dar 10 tiros diário? Não, porque vou precisar de mais 120. Cara, talvez dá para pegar a Sasha aqui, né? Já vou começar a pedir aqui no auxílio da legião. Vai que alguém me doa. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido o flopopo pra caramba aqui. As fragmentos da Sasha. Mas a instituição deu uma alavancada e uma motivada. Vou ver se eu dou 10 tiros diário com ela aqui, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Se você quiser ver o vídeo dela no PVP, estará nos cards, assim como a review dela. Caso você tenha alguma dúvida sobre ela, vou deixar a versão dela bufada aí, explicando a versão dela bufada. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho